O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, disse no programa Bom Dia Ministro o que a população precisa fazer para denunciar casos de trabalho escravo no Brasil. O caminho mais fácil é procurar os órgãos do Ministério do Trabalho e na sua região, no seu estado. Nós temos nos 27 estados brasileiros as nossas superintendências. Tem lá o atendimento por telefone, temos lá toda a estrutura que certamente vai atender as pessoas que demandarem essa necessidade. Além da termos a superintendente, temos gerências em várias cidades, são mais de 6 mil postos do Ministério do Trabalho no Brasil inteiro. Tem o Ministério Público, o Ministério Público tem sido um grande parceiro na busca dessas soluções. Enfim, então, procurar órgãos, tanto da administração municipal, estadual ou federal, que tenham a ver com o tema. Então, não é por falta de... Agora, tem que buscar, tem que procurar, em última instância, o Ministério do Trabalho, que é através dos nossos auditores, que é feita essa verificação e os auditores farão a análise para que possa ser ou não enquadrado como trabalho análogo ao trabalho escravo. Assista também no youtube.com.br tvnbr. Assista também no youtube.com.br clothing.com.bresa Assista também no youtube.com.br